Agora eu vou fazer o QGIS, um ensaio rápido para a gente tentar funcionar, explicar a diferença entre dado vetorial e dado raster, que depois a gente vai fazer o dado vetorial dentro de um arquivo que é o mais comum que o pessoal usa, que é o shapefile, que é um arquivo vetorial simples, para um dado vetorial no banco de dados e esse dado vetorial é representado via serviço a partir do banco de dados, como um serviço vetorial e um serviço raster. O que a gente vai ter de diferença desses dados e o que a gente pode esperar, como que a gente usa cada um. Não vai ser de uma vez só, eu vou tentar fazer uma coisa rápida, só para tentar entender alguns conceitos. Eu estou com o QGIS aberto aqui, para quem nunca usou, é um sistema desktop geospacial, você pode abrir dados espacializados de todo tipo, pode criar dados, pode conectar com o serviço. Então aqui eu estou com o projeto, eu já salvei algumas coisas aqui para poder dar os exemplos. Eu vou primeiro criar um vetor de cada tipo, dos vetores que são os mais comuns de trabalho. Então eu vou aqui em camada, vou criar uma nova camada, pode ser shapefile mesmo. Ah, não, agora ele tem a camada virtual, eu vou criar uma camada de rascunho temporário. O tipo de geometria é primeiro um ponto. Eu vou colocar um campo só aqui, ID. E vou criar alguns pontos aqui na tela, tá? Quem lembra de aulas, quem já teve aula de geometria, lembra o que é um ponto. Quem não teve, vai ter ainda. Talvez ajude até a entender algumas coisas aqui. Então eu estou criando um ponto, eu criei um pontinho aqui. Vou criar um outro ponto aqui. Um ponto aqui. Um aqui no meio. E um outro aqui. Cada vez que eu clico, ele aparece... Eu cliquei aqui nesse negócio para poder criar pontos. Cada vez que eu clico, ele aparece o ID que eu criei, porque eu posso ou não colocar um valor aqui. Eu estou pondo um para cada um para a gente saber a ordem que eu coloquei aqui. Quando eu criei a camada, ele já vem aqui em edição. Esse aqui é o editor de camada. Essa camada aqui é a camada de rascunho que eu criei aqui. Eu vou clicar aqui de novo. Salvar as alterações. Ele tem uma camada de rascunho com cinco pontos. Então eu criei cinco pontos. Uma camada vitorial qualquer. Eu não estou... Não estou olhando mais nada aqui, por enquanto, nessa imagem. Eu só renomear ela aqui para ponto. Aproximar para essa camada. Aqui, olha. Deu um zoom nela. Estão os pontos aqui. Eu vou afastar um pouco para fazer as linhas. Então eu vou fazer mais uma camada. Criar uma camada de rascunho temporário. Do tipo cadeia de linha curva composta. Que é uma linha, né? Eu vou pôr um ID aqui também. Adicionar. Ok. Já está em modo edição, né? Quando eu crio a camada. Eu vou criar aqui, olha. Adicionar linha. Então eu vou fazer uma linha aqui. Cada clique que eu dou com o botão esquerdo. Ele põe uma... Um tracejado a mais, né? Um pedaço a mais. Quando eu clicar com o direito, vale. Até o anterior. Então eu vou pôr um ID aqui. Fazer uma linha cruzando aqui. Linha simples. Só com... Com dois pontos. E uma outra aqui. Aqui. Aqui é uma linha 3. E eu vou salvar essas três linhas aqui. Vou criar uma camada. Deixa eu renomear essa. Renomear. Eu vou tentar fazer tudo na linha como se eu estivesse fazendo durante o treinamento. É meio difícil porque eu estou sozinho fazendo, mas... A ideia é que eu faça com essas lentidões mesmo. Porque senão fica muito rápido, muito difícil de entender. Eu já estou fazendo um pouco mais rápido do que faria com... Com a gente fazendo aula junto, né? Então... Vamos ver aqui o próximo, que é um ponto, né? Então, vou criar uma camada. Rascunho também, do tipo polígono. Vou criar um ID também. Adicionar. Depois eu vou disponibilizar esses exemplos todos em algum lugar. Ok. Já está no modo de edição. Venho aqui adicionar um polígono. Eu vou criar um polígono aqui dentro, aqui fora primeiro. O polígono, quando eu clico, ele já cria... Sempre fechando, está vendo? Ele liga o primeiro ponto com o último que eu criei. Porque ele está criando um polígono não em nenhum ponto. Eu vou discutir daqui a pouco isso na hora que a gente estiver com eles prontos. Então, o triângulo. Olha o que eu fiz ali. Vou fazer um quadrado aqui dentro. Um retângulo. Dois. Vou tentar repetir mais ou menos essa linha aqui, mas meio por fora dela. Certo. Bom, repara que o último que eu desenhei, ele ficou por cima, né? Então, eu vou salvar aqui. Ele ficou por cima por causa da ordem das camadas aqui. Deixa eu renomear essa também. Opa, apertei duas vezes. Vou renomear. Polígono. 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 A ordem que ele aparece aqui é a ordem que vai aparecer na tela, tá? Eu vou selecionar todos eles, vou levar para cima aqui. E vou pôr o polígono por baixo só para a gente conseguir ver todas as camadas. Bom, aí o que que vem do ponto, linha e polígono? Os pontos, eles são adimensionais, certo? Então, o ponto, ele não existe de fato, ele só tem uma posição. Isso significa que o ponto aqui, se eu aproximar dele, ele sempre vai dar uma bolinha do mesmo tamanho. Porque, na verdade, essa bolinha é uma camada aqui, ó, da simbologia dessa camada. E aqui eu defino o tamanho dessa bolinha. Eu vou pôr ela maior aqui, ó. 6mm. E eu posso definir um formato diferente só para identificar. Eu vou pôr uma estrelinha aqui. Aqui uma estrelinha. Então, se eu afastar aqui, ó, agora eu tenho 5 estrelinhas. O tamanho da estrelinha, eu defino lá e ela não depende do ponto. O ponto está sempre no centro dessa estrelinha. Então, um vetor ponto é um vetor que tem só uma coordenada, x e y no caso aqui, porque a gente está em duas dimensões. Tem um x e y, que a gente pode ver aqui embaixo, na coordenada. E é no centro desse símbolo que eu coloquei. A linha é alguma coisa parecida. A linha, se eu aproximar dela, ela também não aparece. Porque a linha, ela tem dimensão, mas é uma só, certo? Ela é só uma ligação entre pontos. Então, a simbologia dela também é uma mentira em cima do que ela realmente significa, né? Eu vou colocar um traço mais grosso aqui, ó. Não tanto. Ela é um... Algo que tem uma dimensão só. E a gente está vendo duas. A gente está vendo o... Aqui, ó. Eu estou vendo a linha, de fato. É o centro dessa... Dessa mancha marrom aqui, né? Dessa faixa. Então, a linha está só no meinho desse negócio aqui. Essa largura que eu enxergo, é só para eu conseguir enxergar mesmo. Porque a linha só tem uma dimensão, então ela só liga um ponto ao outro. Você não veria nada aqui se não fosse essa... Essa simbologia de linha. Se eu aproximar mais aqui, ela vai ficar fininha. Se eu sair bastante, ela vira um borrão. Porque está muito grossa para o tamanho do que ela quer representar, né? O polígono... Sim, tem duas dimensões. Então, o polígono eu já tenho... Eu vou editar um aqui, ó. Vou colocar para editar. Eu tenho o contorno dele e eu tenho o preenchimento dele. Essa parte interna dele, ela existe. E, na verdade, a linha externa é igual a uma linha comum. Então, o que eu estiver vendo da linha externa pode não existir. Isso aqui é uma parte dela, pode dar para fora do polígono. E a parte verde é o que realmente é o polígono, né? É a parte interna dele. Eu vou editar um nó aqui, ó. Ferramenta de vértice. Nesse do polígono. Eu coloquei aqui, eu estou editando a linha. Eu quero editar o polígono. Espera só um pouquinho. Aqui, polígono. Ferramenta de vértice. Eu vou tirar aquele polígono que está aqui embaixo. Eu esqueci dele aqui. Então, se eu estou com o polígonozão aqui nas camadas, eu consigo ver o que tem por trás. Se eu não vejo, eu não consigo ver ele, certo? Ele está ali. Então, eu vou alterar agora as dimensões de contorno. Então, eu vou tirar o contorno dele. Aqui a linha sólida, eu vou colocar sem caneta. Eu vou deixar só o que realmente significa esse polígono. Aqui, isso aqui é o que é realmente o polígono dentro dessa geometria. Ele é constituído de vértices e ele é preenchido. Ele tem uma face aqui dentro. Eu mudei aqui para poder aparecer esse quadrado atrás. E se eu estivesse com esse quadrado na frente, o que acontece? Como é que eu descubro se ele está ali ou não? O problema é que, sendo uma camada só... Vou salvar aqui de novo. Eles estão sobrepondo. Isso aqui, na verdade, seria talvez um erro de geometria ou é só uma sobreposição entre os dois. Se eu vier aqui no polígono e colocar ele meio transparente, o que vai acontecer? Vai aparecer a parte sobreposta. Então, agora eu sei que eu tenho um polígono aqui sobreposto. Essa parte aqui está sobreposta um com o outro. Se eu colocar a linha aqui, vou colocar uma transparência também. Eu vou ver os pontos de intersecção das linhas. Está vendo? Aqui está mais escuro um pouquinho. Deixa eu desligar o polígono aqui. Aqui fica mais escuro. Esse aqui não está mais escuro porque, na verdade, ele é a mesma linha. Certo? Que eu desenhei. Essa linha aqui sobrepõe as outras. Se eu selecionar uma linha só, aqui, complemento e seleção, aqui, estou vendo que essa aqui é uma linha, essa aqui é outra, essa aqui é outra. Os pontos de intersecção, se eu coloco uma transparência, eu consigo ver. Tá? Esses dados são os três tipos de dados vetoriais que eu tenho para trabalhar, tanto no QGIS aqui no desktop, com os arquivos virtuais que eu estou usando aqui, ou no arquivo shapefile, ou no arquivo de algum outro tipo que eu vou salvar no computador, quanto para o banco de dados. Então, o serviço também vai passar esses três tipos de dados. Eu tenho outras combinações desses dados que eu posso existir e trabalhar com eles. Então, eu posso ter multiponto, multilinha, multipolígono, multigeometria. No caso do banco de dados, eu posso ter diferentes geometrias numa mesma camada. Essas coisas são outros pontos, tá? Então, aqui, no QGIS, eu estou com as camadas aqui. Eu criei um ponto, linha e polígono, certo? Esses são os dados vetoriais. Qual vai ser a diferença principal do dado vetorial para o dado raster? O dado raster é a imagem, né? A gente está acostumado a usar ele como imagem de satélite, ou até fotografias. São dados raster. Raster, no sentido de que ele é, para português, ficaria, o certo seria, talvez, o discretizado, né? É um dado discreto, um dado de tabela. Eu salvei umas imagens antes aqui. Eu vou abrir aqui. O dado raster seria isso aqui. Uma imagem aqui, ó. 60 e 50. Onde é que estão meus pontos? Estão aqui dentro da imagem. Então, acertei. Isso aqui é um pedaço de rio, acho que é de brumadinho. Tem uma imagem. Eu tenho uma fotografia aqui. Na verdade, é uma imagem de satélite, mas é o equivalente a uma fotografia para a gente. Estou acostumado a olhar. Parece uma fotografia aérea, né? Mas é uma imagem de um satélite que foi tirado aqui. Eu vou colocar ela aqui. Eu salvei ela em resoluções diferentes. Então, a imagem eu posso ter. Ela aqui com 96 pixels, com 15. Repara que isso aqui que a gente está vendo, vocês estão acostumados a olhar como a maioria das pessoas que não tiver tido, não está acostumado a usar imagem de satélite, não está acostumado a trabalhar com dado espacial. Eu fiz essa partezinha aqui justamente para isso. Você vê que parece que perdeu a resolução, né? Porque eu salvei com resolução menor. Então, quando é uma fotografia, você vê que é como se fosse um GIF ou um ícone, né? Quando faz um ícone de foto, fica aquela resolução bem ruim da imagem. Todas essas foram feitas a partir de uma mesma imagem. Eu usei um serviço aqui para acessar essa imagem e fui gerando a mesma imagem com resoluções diferentes. Esse dado aqui é um dado rastro. Qual que é a característica que a gente consegue ver aqui? Primeiro, ele é contínuo. Ele pode ter valores nulos aqui no meio e ser transparente, mas ele é contínuo. Então, nesse caso aqui, eu tenho um dado que vem desta ponta até essa e desce. Ele é um retângulozinho certinho. Se eu aproximar da imagem, diferente do vetor, que eu vou ligar ele aqui de novo, que eu aproximo e saio e o vetor fica sendo redesenhado, porque ele é só uma representação da informação, né? Essa linha aqui, que a gente estava trabalhando antes, ela é um ponto aqui e um ponto aqui. O restante é só visual que a gente está conseguindo perceber. Nesse aqui de baixo, se eu aproximar rápido, está vendo que a linha fica com os quadradinhos em volta, mas esse quadradinho é só da renderização do computador, ele está demorando para refazer a linha. Mas a linha não tem essa largura, só está representando ela aqui. O raster não, a imagem aqui do fundo, ela tem os quadradinhos e esses quadradinhos não vão mudar. Esse quadradinho aqui seria o menor pixel representado aqui dentro dessa imagem. O que é isso? Que é o discretizado, ou rasterizado, ou tabular. É uma tabela, num arquivo, que tem um valor do pixel para cada quadradinho desses aqui. No caso, o que a gente chama de resolução é... A quantidade de pixels desses quadradinhos, que eu tenho de ponta a ponta da imagem. Então aqui eu estou fazendo uma resolução, esse primeiro aqui é 15. Então essa imagem, quando eu estou na imagem em cima... Deixa eu aproximar aqui para ela. Eu tenho 15 pixels por polegada dessa imagem original do mapa que eu usei para gerir. Eu gerei de 15 até 150, e o 300 ele dá erro, porque o serviço que eu estava usando não tem imagem com resolução além desse que eu detectei aqui no 150, que eu encontrei. Então nesse de 15, se eu olhar aqui, eu tenho os quadradinhos. Dá para eu olhar aqui, ó, propriedades. E ver qual que é o tamanho dessa imagem, né? Então, ó, ele tem 166 por 84. Então a largura dela é 166 pixels, ele tem 164 pixels de altura. Cada valor nessa tabela lá, que está no arquivo de dados, que é uma imagem, né? Um JPG, um PNG, alguma coisa assim. Um TIF, ou um... BMP, né? O bitmap que a gente usava no pente bruxo. Então isso aqui... Esse quadrado, o valor dele é o valor da imagem no centro dele. A representação quadrada dele é porque o pixel meu é quadrado, e os limites dele são esse quadrado desenhado. Mas o valor marrom aqui nesse caso, ou o valor rosa ou quase branco aqui, é no centro do quadrado. E ele é representado pelo quadrado inteiro. Então quando você vai afastando, você vê uma imagem aqui de um rio, do outro rio e tal. Mas são valores discretos com uma informação contínua. Então eu tenho um valor para cada pontinho desse, e eu tenho informação para todo esse quadrado. Eu não tenho só os valores dos cantos, ou só linhas. Eu tenho um valor para cada quadradinho. E aí, o que eu posso ter? No vetor, eu tenho uma resolução... Desculpa. No raster, eu vou ter uma resolução. No vetor, eu vou ter uma precisão. Ou o que a gente chama de escala, mas que escala para dado digital fica um pouco mais difícil da gente entender. Então, eu tenho um dado vetorial que pode ser tão preciso quanto eu queira, ou quanto eu precise, mas ele vai ter os pontos exatos de localização nos vértices desses vetores. Então ele é uma representação geométrica, com pontos exatos, mas esses pontos podem estar... Tem que ter uma precisão, né? Ele pode estar errado... Esse ponto aqui pode estar errado em relação ao que eu quero representar. Mas eu tenho esse ponto exato no meu dado. Esse outro aqui, eu tenho uma resolução e eu tenho... Posso ter um deslocamento da imagem também, mas eu tenho uma precisão entre os pontos que estão representados daqui dentro. Então, eu vou ter características de conseguir enxergar coisas aqui sem proporcionais à qualidade dessa imagem, à resolução dessa imagem. Eu vou variar as imagens aqui, deixa eu dar um zoom aqui no rio e vou ligar as outras. Vou desligar, na verdade, a 15. Essa aqui é com 75. Se eu aproximar de 75, eu vou ver quadradinhos também. Se eu ligar a próxima, 96 e 150. 150, 75 e 15. O que eu estou fazendo? Essa imagem de 150 de resolução, né? 150 pontos por polegada da imagem original que eu extraí. Ela tem muito mais informação. Então, para cada quadradinho dessa de 15 aqui, ó. Está vendo que um quadrado daqueles era esse pedaço inteiro aqui. Eu vou ter muito mais informação aqui. Metade dessa informação nessa aqui, ó. Então, se eu ligo 15, eu tenho um quadrado aqui, ó. O 75, eu vou ter aproximadamente 5 vezes mais 5, 6 vezes mais pontos, né? Que eu não fiz o número certinho, eu devia ter posto 25 aqui. Mas do 15 para o 75, e aí para o 150, a dobra. A resolução é o dobro. Vai ter cada quadradinho desse. Aí é mais fácil de ver, ó. Se eu aproximo para ele aqui, cada 4 quadrados desses vão virar um quadrado de 75. Aqui, ó. Eles têm a mesma cor, não dá para ver aqui, ó. Esse aqui é a mesma cor. Esse quadrado aqui tem a cor diferente, então se eu desligo ele, eu vou ter 4 quadrados aqui dentro. Aí, naquele dado de informação da camada, o de 15, lembro que era... 166 por 84, 160 por 80, esse aqui, 1663 por 841, 10 vezes, né? Porque eu tenho a resolução 10 vezes maior, tenho 10 vezes mais pixels, e é quadrático, então eu tenho 10 vezes mais pixels de largura, 10 vezes mais pixels de altura, mas o total de pixels é o quadrado, né? Então eu tenho isso multiplicado por isso, e no outro, o 16 multiplicado por... 160 por 80. Dá uma diferença grande, né? Acho que ele tem aqui algum tamanho aqui, ó. tamanho do pixel, eu tenho as outras estatísticas das bandas, então é isso. Aí, dos dados asterizados e vetoriais, o que a gente vai olhar depois com calma, aos poucos, eu vou ver quanto tempo já está aqui. 24 minutos. Tá, eu vou fazer mais 5 minutos, só passar pelo restante. Eu tenho aqui os pontos, né? Eu vou deixar só os pontos, pra gente ter uma localização aqui. É essa imagem. Se eu olho pro dados, eu coloquei aqui alguns dados de remanescente vegetação nativa, e outras informações que eu tinha aqui disponível. Então, eu vou pôr aqui, ó, 300. Isso aqui é remanescente vegetação nativa lá na região, no mesmo lugar. Tem os quadradinhos aqui. Eu tenho esse mesmo mapa aqui em 15. Ó. 15 de resolução pra esse mapa, mas é esse mapa, se você olhar, ele já foi retirado dessa imagem aqui. Então, a mesma coisa daquela imagenzinha pequenininha que eu estava vendo aqui nos vetores, está vendo que as estrelas continuam do mesmo tamanho, mas elas estão todas juntinhas, porque os pontos estão todos juntos ali. Elas são só as representações do centro delas. Eu tenho esse mapa, tenho esse aqui, então, isso aqui ainda é um raster. Eu posso usar o vetor desse mesmo dado, que é isso aqui, ó. Isso aqui também é o remanescente vegetação nativa nessa região, mas vetor. Como ele é vetor, todos esses aqui são polígonos, no caso, isso aqui é um vetor inteirinho feito por polígonos, irregulares ou não. Aí, aqui, ó, se eu aproximar, ele sempre vai aproximar o tanto que eu precisar até o tamanho do vértice, porque ele só está me mostrando uma representação daqueles pontos que são precisos, né? E aí, quando eu aproximo nesse lugar aqui, se eu olho de novo, esse ponto, ele não representa nada, esse aqui representa conseguir ver alguma coisa. Mas, olha aqui. Então, ao longo dos outros vídeos, né, do restante do treinamento, a gente vai ver o que a gente faz para eu ter isso aqui com uma qualidade maior, quando que a gente usa ou não, quando é que a gente precisa ou não, para o ponto de vista ambiental, o que a gente quer fazer, quando que a gente vai cruzar vetor com raster, quando que a gente vai converter vetor para raster para fazer o cruzamento com raster, quando que a gente faz o contrário. E aí, eu vou dar um zoom aqui, porque, por exemplo, nesse caso aqui, esse é um raster a partir desse vetor. Mas esse vetor veio da onde? Ele é só um vetor aqui, né? Certo? Eu tenho aqui embaixo, vou partir daqui, que é o rio de Brumadinho, lembra lá do acidente? O Brumadinho foi aqui embaixo. E eu usei os dados públicos do Cadastro Ambiental Rural. Aqui, isso aqui é um serviço WMS, deixa eu deixar o rio aqui, o que a gente estava olhando lá em cima, era só esse pedacinho aqui. Esse pedaço aqui. Então, aí eu vou sair aqui, agora a gente tem muito mais coisa. que é o WMS gerado lá pelo Serviço Florestal Brasileiro para o remanescente de vegetação nativa cadastrado no cargo pelos proprietários. Se eu olhar aqui para baixo, e aqui é raster também, só que ele está sendo gerado a partir de um vetor no momento que eu acesso. só está vendo que embaixo eu obter mapa via WMS. Isso aqui é o serviço de dado raster. Então, ele está gerando as tabelinhas, está gerando os valores de pixel. Cada vez que eu dou um zoom, ele gera um valor e está fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo lá com a imagem. ou eu posso acessar o vetor do mesmo do serviço e aí esse aqui, se eu aproximar, ele também é um vetor sendo gerado automaticamente, imediatamente, é ao vivo esse vetor. Ele está sendo gerado lá pelo Serviço Florestal com os dados dos dados públicos do proprietário. Está vendo que aqui demorou um pouco mais? Eu usar dado vetorial do Brasil inteiro é um problema, porque eu não consigo fazer um buffer e eu tenho que puxar todas as camadas. Se você olhar aqui, não sei se aqui embaixo ele aparece, não só se eu for tentar salvar. Mas, aquela camadinha que eu salvei lá, deixa eu desligar os dois, esses vetores aqui, eu vou mostrar uma contagem aqui. Tem 1433 feições aqui, polígonos diferentes nesse pedaço. Se eu for tentar usar todos os imóveis do Cadastro Ambiental Rural inteiro, que é o exemplo que eu estou usando aqui, que gera esse RVN aqui, do Serviço WMS, que é um serviço raster, um dado rasterizado, eu não conseguiria guardar ele inteiro num shape, por exemplo, ou numa camada temporária. é um negócio muito grande, porque ele vai ser informação do Brasil inteiro. Então, por isso que é importante a gente conseguir salvar isso no banco de dados. As análises são muito mais rápidas também se você fizer no banco de dados, tem muito mais técnicas para você conseguir trabalhar com esses dados todos no banco de dados. E também eu consigo usar melhor essas informações todas junto com outros. As imagens lá que eu mostrei no começo, elas saíram desse aqui, que é a imagem do ArcGIS. Tem o ArcGIS WorldImager, que eu também vou depois passar como acessar, como configurar um MapService desse do ArcGIS, que é a imagem de alta resolução, Então, aqui, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, na verdade, isso aqui. E eu posso extrair aqui e a partir desse usar os vetores, usar os bancos de dados, etc. Então, deixa eu dar um zoom aqui para fora e colocar... Ao invés do remanescente, eu vou colocar o imóvel rural, porque... é mais leve um pouco, ele está mais... isso aqui está bufferizado. Deixa eu achar aqui. Então, eu vou mostrar depois como acessar, colocar as camadas WMS e WFS aqui no QGIS, para você usar, como exportar, como importar, como fazer os acessos. E é isso. Isso aqui é uma introdução curta do... o que é o dado vetorial, o dado raster e como a gente trabalha ele no QGIS inicial. aqui faltou alguma coisa. Não tem imagem. Eu vou... se aproximar para cá. Isso aqui é o que a gente começou a trabalhar. Lembra dessa imagem? Então, se eu afastar, agora eu tenho toda a imagem, né? porque eu estou acessando esse serviço. Eu não vou baixar todas essas imagens, salvar em algum lugar, porque eu nem tenho lugar para salvar também. Então, apesar de eu ter apresentado aqui a diferença de raster e vetor, no treinamento a gente vai trabalhar com raster específico, algumas coisas, mas eu não vou entrar na parte de... de camada, de... desculpa, de banda, de como interpretar uma imagem, etc. Eu só vou colocar como você usar uma imagem junto com o banco de dados, como extrair uma imagem de um serviço WMS para usar com o banco de dados, como usar um WFS junto com o WMS, que o WFS é o dado vetorial, o WMS é o serviço rasterizado. E essas interações, essas coisas, porque a gente não vai ter tempo. Então, eu vou tentar focar nesse ponto. Imagens depois, se a gente tiver... a gente pode abrir discussões, pode fazer outras coisas, mas, a princípio, a gente vai usar imagens específicas, talvez procurar um landsat, um RAPDI, alguma coisa, mas o principal é o vetor e como você joga dentro do banco de dados, como a gente processa ele, como é que a gente vai trabalhar com esses dados de vetor, ponto, linha e polígono, e... como a gente usa ele com dados de meio ambiente. Então, é isso. Deixa eu encerrar isso daqui. aqui. E aí, Obrigado.